Conhece aquela piada do cidadão que pula do trigésimo andar e quando vai passando pelo décimo andar em direção ao chão, ele diz, bom, até aqui tá tudo bem? É mais ou menos essa a situação da presidente Dilma Rousseff. Mais ou menos até aqui está tudo bem, se é que é possível para o lado dela. A presidente ainda não chegou no fundo do poço. E isso será ferido pelas próximas pesquisas de opinião. Elas deverão mostrar que a rejeição à presidente se acentuará ao longo das próximas semanas ou dos próximos meses. E isso deverá se tornar mais grave a partir de junho, julho, quando os economistas imaginam que se abaterá sobre as famílias brasileiras o grande fantasma do desemprego. A partir daí é que sentiremos isso muito mais na pele. A presidente Dilma está numa situação de voltar, de alguma maneira, à clandestinidade. Ela foi uma clandestina que pegou em armas contra a ditadura militar. Agora, na presidência da república, ela virou uma clandestina que não pode se exibir em lugares públicos, a não ser naqueles sob absoluto controle da sua equipe ou dos seus assessores. Ela ia ao Rio de Janeiro para uma solenidade militar que marca a Segunda Guerra Mundial, o fim da Segunda Guerra Mundial aos 70 anos, cancelou, com medo de ser vaiada ou recepcionada com hostilidade. Tem um casamento marcado para São Paulo. Esse, como era um ambiente ameno, amigo, ela deverá comparecer. É assim a vida dura de uma presidente rejeitada.